O que fez comigo é povardear Você pisou, mas ficou no meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, mas ficou no meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão E agora isso que me vale dizer, já não te quero mais Esse papo de agora vai, pra mim não vai, mas já O que vai chorar? O que me valeu? Agora você não sabe o que curar Você vai me amar, você vai me dar amor Agora você não sabe o que curar O que vai chorar? O que me valeu? Agora você não sabe o que curar Você vai me amar, você vai meiorar Agora você não sabe o que curar O que vai chorar? O que vai chorar? O que fez comigo é todo dia Você pisou, não ficou meu coração E não pensou, não pensou, não pensou, não pensou Você pisou, não ficou meu coração E não pensou, não pensou, não pensou E não pensou, não pensou E agora o que te verão e me ver Já não te quero mais Esse plato de adorar, pra mim não vai Não vai chorar, se você me maluou Agora você não sou bom, procurar o meu amor Já vai me amar, só vai me dar valor Agora você não sou bom, procurar o meu amor Eu vou chorar, se você me maluou Agora você não sou bom, procurar o meu amor Esse plato de adorar, se você me maluou Agora você não sou bom, procurar o meu amor Agora você não sou bom, procurar o meu amor